Você se arrepende agora. Por que não se arrependeu antes? Eu perdi o controle. É claro, eu tive um dia péssimo e me irritei. Por que não vem aqui pra me mostrar que já está tudo esquecido? Impossível. Dulce Maria não aparece. Não sei onde ela se meteu. Mas... Mas... Outra travessora da queridinha? Por que você é um pai mandão e não um pai compreensivo? Está bem. Está bem. Até logo. Luciano, vamos fazer alguma coisa. Essa domênica teve uma crise de choro e quer ir embora agora. Sair da minha casa. É a melhor ideia desde que o homem inventou a roda. Dulce Maria! Dulce Maria! Onde está? Lá em cima. Lá fora. Mas o que quer dizer com lá em cima e lá fora? Ela saiu pela janela e está parada na marquise. Dulce Maria! Meu Deus! Eu estou nervosa. Por favor. Temos que fazer a calma. Temos que fazer com a coisa. Silêncio! Temos que fazer a calma. Temos que fazer a calma. Por favor. Temos que fazer a calma. Por favor. Chega! Pelo amor de Deus. Vamos ser lógicos. Quando a menina está andando Aí está a palavra Andando Porque se a Dulce Maria não está nem à direita Nem à esquerda Ela andou E quem anda, encontra Peraí, encontra o que? Janelas Que sensação ruim Por que eu tenho que ter essas ideias, hein, mamãe? Nunca mais na minha vida eu faço isso Abre-se, por favor É urgente, abram Dulce, estamos procurando minha sobrinha É uma menina de 5 aninhos É a minha filha Entrou pela janela Eu não sei de nada Aqui não tem nenhuma menina Peça aos seus patrões para nos deixar entrar para procurar Meus patrões estão viajando Olha É urgente Deixa a gente entrar para procurar a menina Se o senhor quiser, padre Dulce Maria Filha Dulce Maria Oh, que bebê lindinho Não chora, meu amor Não, não, não Fica calmo Não chora Aqui, olha, do bichinho Olha que lindo Não chora, meu amor Oh, que foi Que foi O que você quer? Vamos O que foi? Oh, aqui Amorzinho Vem Aonde pode ter ido essa menina? Ela não saiu voando do edifício Vamos ver em todos os apartamentos Gabriel e eu procuramos do lado direito E nós procuramos do lado esquerdo Meus patrões Meus patrões Meus patrões Espera aí, eu também vou Vai procurar, vai Não Assim Que chato, seu chato Vamos Cada vez que toco o telefone sábado à noite Dá um aperto no meu coração Por que um aperto? Porque quando o telefone toca a essa hora É zaz, não falha A Dulce Maria plantou alguma Pelas chagras de Cristo Alô? Alô? Responda Cecília, é você? Dulce Maria, é você? Eu não disse, eu não disse Pergunta como foi com a tal intrusa Aconteceu alguma coisa? Eu preciso que você e a irmã Fabiana Venham me buscar É muito urgente Digo claramente Que loucura que eu não encontro O que nos espera nesse encontro A noite chega O que será? Por quantas aventuras a menina vai passar Uma ou mais de mil Yeah, yeah Uma ou mais de mil Uma ou mais de mil Yeah, yeah Uma ou mais de mil E todas Vai se divertir Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Vem logo me buscar aqui Mas filha, como te buscar? Que loucura é essa? É noite de sábado Aconteceu alguma coisa Todo mundo saiu de casa Todo mundo saiu de casa e me deixaram sozinha O meu papito me disse pra ligar pra vocês e explicar Ai, pelas chagas de Cristo Mas como assim? Como? Você não está no seu apartamento? Eu estou em outro, no mesmo edifício Mas eu estou no terceiro andar Espera aí que eu te digo só já como é Eu estou em outro Meu papito Caramba, olha o meu papito Seu Luciano Já procuramos em outro apartamento Mas nada de Dulce Maria Nesse aqui não tem ninguém Tem alguém aí dentro? Responda! Alô? Dulce Maria, você está aí? Dulce Maria, responda! Por Deus! Ceci, você está aí? Ah, está aqui em cima Escuta Eu já sei que apartamento eu estou Terceiro andar, apartamento Xota Xota de Geraldo Dulce Maria, Geraldo se escreve com G Ai, no sábado não tem aula de gramática Vem logo Eu estou sozinha Suponha que de repente a reverenda precise de nós Suponha que ela escute o barulho do motor E suponha que não haja gente no dormitório Põe o cinto para a gente não ser pega pela polícia Já é coisa demais para supor numa só noite Põe o cinto para a gente não tem aula de gramática Põe o cinto para a gente não tem aula de gramática Põe o cinto para a gente não tem aula de gramática OEVAM É quem não tem aula de split Me fala mais sobre esse casal de pombinhos? Não sei muito. Segundo me disse a nojentinha da Doce Maria, a tal Domênica é filha de um milionário. Hum, isso me parece interessante. E ela não disse como se chamou o pai? Disse. É um italiano. Hum, Romulo Rossi. Mas não sei porque acha isso interessante. Um pai pagaria qualquer dinheiro só para encontrar a filha. Só que isso não interessa a mim, Flávio. A maneira mais eficaz de me entender com ele é me interessando pelo desaparecimento da queridinha. Casa da Família Larius. Ah, sim, sim. É para o senhor de novo. É a dona Nicole. Ai. Deve estar contente, não? Minha filha não aparece. O que é isso, meu amor? Não me chame de meu amor nesse momento. Mas o que foi? Onde está a princesinha? Saiu pela marquise do edifício. E não a encontramos em lugar nenhum. O que houve com a menina? Ela saiu para passear pela marquise e desapareceu. Olha, um papel ali no chão. Vamos ver. O que é? Me dá isso aqui. Não, não, não. Me empresta, me empresta. Deixa eu ver. Sim, sim. É para o senhor. O que é isso? Papai. Eu já desci do lugar perigoso. Estou bem. Abraços da sua filha bem levada, Tulsi Maria. Me chama Nami. Vamos a combater. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.